Aí, domingão, tenho aula daqui a pouco, a gente vê no Chapola aí de novo. Deixa eu entrar no seu burrito. Não entrar no meu burrito. Não entrar no meu nível. Não entrar no meu nível. Não entrar no meu nível. Você está só filmando, você está comendo. Você está comendo. Eu não tenho problema. Por quê? Relaxa. Relaxa. Você já está comendo. Comeu o Chapoli, voltamos aqui para o quarto. Agora eu vou comer de novo, porque eu vou no restaurante da escola que eles têm minha dieta lá, meu prato pronto, hoje às seis. E como eu estou quase sem comida no quarto, eu vou aproveitar e pegar a comida de lá e comer para bater os macros. Tipo, já estou cheio, mas com meio que se dane, o que daí tem aula de duas horas ainda, mano. É, dá sete às nove hoje. Revisão para a prova da semana que vem. O John acabou de fumar um pouco da maconha dele, porque ele faz isso antes de ir para toda a aula que ele vai. Ele está meio doido já. Então, bora lá. Olha que legal. Domingo, sete da noite. O que eu estou fazendo? Estou na aula. Normal. Você está aí vendo o Fantástico? Eu estou na aula, pô. Vendo o pânico? Estou estudando. Aí, galera, estou indo lá para o meu treino de perna de segunda-feira. Hoje o dia foi meio estressante. Tive que fazer tarefa, estudar. Aí rolou umas paradas lá no grupo também. Eu falei, acabei falando besteira lá. Tive, até peço desculpa se eu ofendi qualquer pessoa. Não tem nada a ver também. Tipo, acho que já passou. Mas é que eu começo a ficar estressado. Às vezes com umas coisas eu acabo falando coisas sem pensar. Mas é isso aí. Agora eu vou lá detonar tudo o que tem para detonar. Eu comprei a câmera nova que eu estava querendo comprar para o vlog do canal. E porque estava, tipo... Estava 33% de desconto ontem. Só ontem, assim. Aí eu vi e falei, ah, pô, velho. Estou esperando para ela baixar o preço. Abaixou agora. Já comprei. Então os vlogs vão melhorar muito a qualidade e tal. E eu acho interessante dar essa investida no canal, né, velho. Porque melhorar as qualidades dos vídeos para vocês. E assim está aumentando bastante os inscritos. Então para eu ver um material, assim, um conteúdo já... Já acho que tem uma qualidade boa. Melhorar só a qualidade do vídeo. Né? Áudio. Qualidade de imagem. A edição. Para ficar uma coisa mais dinâmica. É melhor de vocês verem, entenderem. E mais gostoso de se assistir. Então é isso aí. A câmera chega semana, acho. Também acho que eu vou ter uma resposta de alguns patrocínios essa semana. Não sei se eu vou conseguir ou não. Vamos aí ficar na torcida. Energias positivas. E é isso aí, galerinha. Aí, galera. Vou falar com vocês agora. Na moral. Mano, eu queria agradecer. Tipo, no fundo do meu coração mesmo, tá ligado? De coração. Todo o apoio, velho. De cada um de vocês. Tipo, sabe? Até a hora que você não se dá conta do que está acontecendo. Mas, velho. Eu tenho tanto nego aí legal, velho. Que vem me mandar cada mensagem. Fala que gosta muito do meu trabalho. Sabe? Vem me mandar mensagem só para falar. Para me parabenizar pelos vídeos. E você para para pensar, velho. Tipo, é um carinho muito grande. É uma coisa muito legal. E que, puta, isso me motiva muito. Isso me deixa muito feliz, velho. Sabe? Cada mensagem. Tipo, o cara vem e fala. Pô, Caio. Parabéns pelo seu trabalho e tal. Até as críticas construtivas. Pô, Caio. O negócio não ficou tão legal. Ou, pô, você podia fazer isso. Sabe? Tipo, tudo eu agradeço. Eu, de coração mesmo. Cada um de vocês. Sabe? Eu sei o nome de vários. Não vou conseguir guardar todos. Relógio. Mas, cada mensagem que vocês mandam, eu leio. E eu tomo aquilo para mim, sabe? Não é uma coisa que eu leio e eu esqueço no dia seguinte. Eu leio e me marca. E eu carrego comigo as palavras que vocês me falam para me motivar. Sabe? Aqui, tipo, eu estou longe da minha família. Estou longe dos meus amigos. Eu desisti de muita coisa para estar aqui. E hoje ter todo esse apoio de vocês, cara, é uma coisa impagável. É imensurável, sabe? Então, eu até vou postar agora um negócio de agradecimento para vocês no meu Facebook e no meu Instagram. Já vai aparecer. Vocês já devem ter visto porque o diário sai só no domingo. Mas, é isso, cara. Sabe? Todo dia eu pensar e falar assim, meu. Eu vou treinar. Eu vou evoluir. Porque eu quero mostrar para os meus fãs que o que eu vivo é verdade. O que eu vivo é possível. O que eu prego é possível. E é isso aí, velho. Desculpa aí, mano, se eu fui ignorante com você em algum momento. Porque quando começa algum tipo de discussão sobrenatural ou não natural ou qualquer outro tipo de coisa. Às vezes eu me torno um pouco ignorante e eu admito isso. Eu perco um pouco a cabeça às vezes. Porque eu sou um pouco a cabeça dura com algumas coisas. E eu te peço desculpa se em algum momento eu te ofendi. Então, a nois. Eu te peço desculpa. Caralho, galera. Mano, estou bem feliz, hein. Um dos patrocínios que eu apliquei deu certo, cara. Os caras me colocaram no time deles e tal. É o High Elite. Não é um patrocínio muito grande. Muito assim, tipo, ah, eu vou te dar um monte de dinheiro e tal. Não. Os caras, tipo, eles me dão um puta de um desconto da loja deles. Me colocaram no grupo do Facebook deles, onde eu compito. Aí eles postam minhas coisas na página deles e tal. E por recomenda, aí, tipo, eu não consigo ganhar pontos com mais desconto, tá ligado? Eu consigo até ganhar algumas coisas de graça. Dependendo do que eu faço. Então, é bem da hora. E é um equipamento, assim, tipo... Principalmente pra gente que vai ficar crossfit, mas pra todo tipo de atleta, tá ligado? É, umas roupas, mochila, equipamento, assim, de treino. Muito top. Qualidade absurda. Então, eu tô bem feliz. Fala lá, galerinha. Cara, faz um... Eu não sei se faz muito tempo que eu filmei ou não. Essa semana tá meio corrida. E eu até tô... Sem muita coisa até pra filmar por causa que eu tô estudando, tá ligado? É... Tem outra prova de ler essa semana. Eu tirei 100. Tirei 100 na minha prova de estatística. Eu vou até mostrar pra todos os haters. Brincadeira. Mas o que eu ia falar... Mano, eu tinha um monte de coisa pra falar que eu esqueci, tá ligado? Tomara que eu lembre. É... Uou! Então... É... Eu vi que muita gente tá interessada aí no meu cutting. Como é que vai ser e tal. Não se preocupem. Eu vou... Quando começar o cutting, eu tô pensando em trocar o diário. Assim, eu vou continuar fazendo o diário. Só que com outro nome. Que vai se chamar Jornada Procard. E aí eu vou colocar... Eu vou dar mais dados, assim, da minha... É... Da minha alimentação. Todos os meus macros. Como é que eu tô fazendo. Que tipo de alimento que eu tô dando prioridade. Tá ligado? Vai ser um pouquinho mais voltado pra parte de alimentação. Mais voltado pra parte de treino. De suplementação. O que que eu tô tomando em cada horário. Né? Porque no diário eu até não falei muito disso. Então é isso que eu tô pensando em fazer. O que vocês acham? Trocar diário pra jornada pro card. Com um pouco mais foco na competição e nos treinos. Comenta aí. Eu coloquei o vídeo das fibras aí no Facebook hoje. Facebook e no YouTube. A galera curtiu pra cacete já. Só comentário positivo. Ainda vou responder a galera lá. Então não se preocupe. Eu tô conseguindo responder pessoal ainda. Tem hora que eu não respondo porque tá corrido. Mas às vezes passa dois, três dias e eu respondo o seu comentário. Ou pelo menos eu dou um joinha ali. Porque você vê que eu li. Eu leio todos, tá? Bom, por enquanto eu acho que é isso. Eu vou estudar um pouco agora. Eu ainda tô tentando fazer meu moicano. Se vocês viram meu cabelo tá um pouco estranho agora. Que eu só raspei a lateral da última vez. Mas agora nesse final de semana ainda vou raspar de novo. Ver como é que vai ficar aqui assim. Senão eu vou dar uma afinada nele. E se eu não curtir eu tiro tudo. É isso aí. A minha câmera acho que chega amanhã. Câmera nova. Pra eu fazer mais os vlogs. Com uma qualidade um pouquinho melhor. Eu acho que eu vou usar essa pro diário. Porque a qualidade dela não é ruim. Tá ligado? Assim, podia ser melhor. Mas o negócio aqui. Ela é bem pequenininha. Ela compacta. Então me ajuda bastante quando eu tô andando por aí e tal. É... Bom. É isso aí. Depois eu chamo vocês. Qualquer coisa. Fala galera. Eu estudei muito hoje. Daqui a pouquinho já tô indo jantar. Que aí eu vou pra academia. Hoje treinar costas e bíceps. E um pouco de ombro. É... Quero falar um negócio. Que muita gente me pergunta. Ah Caio, mostra o seu dia do lixo. Caio, faz o dia do lixo, mano. É o seguinte. Eu não faço o dia do lixo. Por que eu não faço o dia do lixo? Eu acredito na ciência atrás do dia do lixo? Acredito. Acredito também que muita gente faz o dia do lixo errado. Muita gente não sabe fazer o dia do lixo. E também, assim... É... É bem complicado esse assunto do dia do lixo. Não é complicado. É uma coisa que daria pra entrar mais em detalhes num vídeo mais direcionado a isso. Mas é o seguinte. Eu sigo... O que eu faço? Eu conto meus macros, certo? E eu sempre como... Vocês podem ver. Eu sempre como alguma coisa assim um pouco fora da dieta, tá ligado? Tipo Nutella. Ou eu vou... Com um pedaço de pizza, sabe? E cara, se cabe nos macros. Se encaixa dentro dos seus macros. Não é lixo. Não é lixo. Você tá dentro dos seus macros. Você tá dentro das calorias diárias que seu corpo requer. E você tá dentro, assim, tipo, dos nutrientes que seu corpo precisa. Tá ligado? Tipo um pedaço de pizza. Junto de todas as comidas que eu como. Que são, tipo, consideradas limpas. Que não existe limpo ou sujo, tá? É... Eu bato todos os meus macros e aquilo não vai afetar nada, tá ligado? Porque eu preciso daqueles nutrientes também. Então, é... É muito simples, cara. Eu até postei na minha página no Facebook. Que um cara, um atleta que eu sigo muito. Que é o Joe Donnelly. O cara, ele é o tipo, modelo. O atleta, ele tá sempre rasgado. E ele segue macros. Ele fala, mano... Eu... Eu como um monte de porcaria aqui todo dia e tal. E me mantenho rasgado a hora inteira. Não sei o quê. Isso não é lixo, tá ligado? Eu... Tipo, simplesmente o cara explica lá de uma maneira bem foda. É... Até leio depois pra vocês aí. Então, por isso que eu não faço dia do lixo. Porque eu como as coisas que eu quero comer dentro dos meus macros. É simples assim, velho. Só que o negócio dos macros é... Você tem que ter bom senso, né? Como eu já falei. Tem que ter bom senso. Tem que bater todos os macros certinho. Tem que ter a fonte... A fibra também. Ele não pode ficar comendo só açúcar. É... Sabe? E... É... Tudo é bom senso, velho. E tipo... Não pensa que você... Assim... Ah, vou comer McDonald's então. Bater meus macros. Mano... É muito difícil bater seus macros comendo só McDonald's. Porque o seu marco de gordura vai bater... E você ainda vai precisar de... Muito carbo e muita proteína. E... E quando você... Ah, você fala... Ah, só comer carbo e proteína. Mano... É muito difícil você comer... Um carbo que é 100% carbo. Que não tenha nada de gordura. E uma proteína que não tenha nada de gordura. Entendeu? Então... É por isso que você tem que ter todo esse controle. Bom, é isso aí, mano. 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 Bom, é isso aí. Fala, galera. Acabei meu treino aí de costas na quarta-feira. Costas, bíceps e... E ombro. É... Eu... Eu filmei um pouquinho aí de treino de costas bastante pra vocês, porque o pessoal tava falando que eu só treinava perna, que eu só treino perna. Então, eu resolvi nem filmar perna. Então, eu resolvi nem filmar perna esses dias aí, filmei de costas, que eu acho que foi o que menos mostro, assim. Eu ainda tenho que postar um vídeo de treino de costas de volume, que foi gravado há muito tempo atrás, até aquele exercício bem legal que vocês viram aí que eu fiz. Que é tipo o terra junto com o encolhimento. Então, eu coloco um peso mais leve no terra. Cada repetição de terra, eu faço três encolhimentos. Faço umas cinco repetições de terra, que dá umas quinze repetições de encolhimento. Bem legal. Eu nunca tinha feito, na verdade. Eu conhecia, mas meu amigo fazia. Eu nunca tinha feito. Eu experimentei. Eu achei bem legal. E agora, eu vou ajeitar meu cabelo, que eu não tô gostando como é que ele tá. Vou colocar o moicano mais fino. Se eu não gostar, eu já tiro tudo de uma vez. Mostro aí pra vocês. Manhã tem a prova. Seis da noite. Preciso dar mais uma revisadinha. Puta, velho. Eu te estudo muito. Essa tarde, eu e meus amigos. A gente fez uma competição. Tá ligado? Eu falei pra eles. Eu tenho chocolates aí do Brasil, que eu trouxe pra dar pra galera. Falei pra eles. Eles queimam e ganham chocolate do Brasil. Aí, eu perguntei todas as perguntas possíveis. Tipo, de cabo a rabo da matéria pros caras. E eu fui estudando juntos, tá ligado? Mas, ainda tem o dia inteiro pra... Pra... Ainda... Caraca. Mas, ainda tem o dia inteiro amanhã pra estudar a matéria. Bom, agora que eu lembrei, né, velho. Falei que eu ia mostrar pra vocês a minha nota de matemática ali. Nem mostrei. Peraí que eu vou mostrar pra vocês agora quando eu chegar no quarto. Comecei a falar, falar, falar e perdi o fio da minhada. Peraí. Vou mostrar pra vocês aqui. Meu... Minha nota máxima. Será que eu mostrei? Eu mostrei, velho. Esqueci do que eu sou, né? Esqueci do que eu sou, né? Peraí, mano. Cadê? Isso é merda. O quê? Não, oi. Ô! Opa! Caralho! Aqui! Opa, pelada, lazarenca. Mano, que desperdício de árvores isso. Cara! Que magia negra. Aqui. Achei. Aí, ó. Vai tirando. Parou aqui. Pacote completo. Pacote completo. Oi, galera. Eu tava treinando umas poses aqui no banheiro. É noite já. Hora de ir pra cama. Onze e tanto. Mas... O Brian, ele tá jogando boliche. Né? Que ele tem... Tem uma competiçãozinha aí na universidade. De quarta-feira ele joga. Aí ele chega mais tarde. Eu acho que ele vai querer estudar. Se eu vou dar uma ajudinha pra ele. Mas aí eu posso acordar mais tarde. E agora eu tô sem pump nenhum. Nem nada. Eu cortei meu cabelo. Não sei se dá pra ver aí. Tá aqui, tipo, um moicano bem curto ainda. Mas eu tô curtindo mais ou menos. Entendeu? Tipo, ainda tem que crescer bastante. Mas, tipo, já dá pra ter uma... Uma noção. Tá ligado? É... Mas mais umas duas semanas aí de crescer no cabelo. Raspando aqui. Já vai dar uma boa diferença. Vou mostrar pra vocês aí, acho que um pouco das poses. Só. Que eu tô trabalhando. Que foda que não tem lugar pra colocar câmera. Deixa eu ver. Vou dar uma gambiarra aqui. É, e também falar... Também queria falar aqui... Mês de novembro nos Estados Unidos. Não nos Estados Unidos todos, né? Todo mundo que faz. Mas tem uma brilha que chama No Shave November. Que é meio que tipo... Uma brilha que rima um pouco com o mês de novembro e tal. E aí o pessoal não... Não faz a... Tem gente, né? Tipo, que deixa de fazer a barba, né? Ou de se depilar inteiro o mês todo. É... E aí eu vou tentar. Minha barba é bem lixo. Tipo, eu nem tenho barba praticamente. É... E eu começo a achar ela meio nojenta quando fica muito grande. Assim, assim, até tá de boa. Aí ano passado eu tentei e fiquei tipo duas semanas só e tirei. Assim eu não vou tentar fazer o mês todo. Vê como é que fica. Se não, também vou fazer. Mas eu posso... Fazer uns poucos as poses aí. Se der certo, vamos ver. As poses ficaram bem lixo, velho. Porque a câmera ficou muito abaixo de mim. Então o ângulo ficou ruim pra me ver. Depois, qualquer hora eu faço mais e eu mostro pra vocês se der. Fechou? Tamo junto. Fala, galera. Nove e meia. Quinta-feira. Já saí da aula. Fiz a prova. Fui bem pra caramba. Eu acho que dessa vez fui... Fui bem... Ah, não... Os primeiros dois minutos de prova eu... Foi pânico total, tá ligado? Puta, acho que tá chovendo, velho. É. É. Chuvinho, né? Então... É... Os dois primeiros minutos de prova, velho. Eu surtei. Eu falei, nossa, fodeu, tá ligado? Porque eu limpo as perguntas muito rápido. Sem pensar e tal. Aí eu respondi tudo o resto. Tipo, tinha, mano... Tinha 36 perguntas. Eu escrevi seis páginas, velho. De resposta. Complicado. Aí tive mais uma hora de aula. Pra acabar. Agora eu vou treinar a perna. Hoje o dia foi cansativo. Só fiquei estudando. Rolou umas coisas meio chatas hoje de manhã aí, tá ligado? Que me deixou bem incomodado. Às vezes você acha que... Pessoas... Pessoas, assim, que, cara... Nem tem nada a ver com a sua vida mais. Você não fala há anos. E os caras, sabe? Tipo, inveja. Não quer ser o bem, tá ligado? Uma coisa bem idiota. Não esqueça do sorteio do Pop Tart. Tá bem da hora. Vou colocar o link de novo na descrição do vídeo. Vou treinar a perna agora. Arregaçar tudo. A câmera nova chegou. Eu não fui pegar ela ainda. Ela tá no correio. Vou pegar amanhã. Aí semana que vem eu vlog... Qualquer coisa que eu fizer eu vou gravar com ela. Já. E esse final de semana tem aula, velho. Tem uma aula sábado e tem aula domingo. Tá ligado? Vai ser um inferno, mano. Mais um mês aí de aula e... E acaba o semestre, cara. Aí ano que vem, né? Aulas novas. Competição. O caraca, comprei essa... Esqueci o nome disso em português. Essa wrap aqui. Tem umas... Essas frutas vermelhas ressecadas com... Com peru e recheio de... Sei lá. Mas tá muito bom, tá ligado? Curti. Comprei lá no... Depois do restaurante da escola. Pra comer depois do treino. Que hoje... Só tenho aveia, velho. Eu preciso amanhã ir no mercado comprar as coisas. Porque... Tem aula sábado e domingo. Eu vou precisar levar algumas coisas pra comer lá durante a aula. Daqui a pouco eu tomo uma banha. Nada demais não, cara. Tá tarde já. 11 horas. Assistindo uns vídeos aqui. E é isso aí. Boa noite. Bom apetite. Boa... Porra. Mano. Eu vi que meu e-mail tava desativado aqui. Tipo desligado. Abri. 108 e meio aí na caixa. Tenso. Aí, galera. Acabou minhas aulas de hoje. Manhã tem aula. Chegou minha câmera. Ó. Pra vocês verem aí. Agora o bagulho vai ficar bem louco. Tá ligado? Tem que aprender a usar ainda. Tem que lavar a roupa. Fazer muita coisa. Almocei com a francesa hoje. Aí... Tava tendo uma venda, assim, de umas sacolinhas de papel. Aí você não sabia o que tinha dentro. E era só um dólar. Você podia ganhar qualquer coisa. Tinha até TV. Lógico que não era uma TV nem no pacote, né? Tipo, era só um... Um cupom, assim. Falando que você ganha uma TV. Aí um cara ganhou uma TV. Tinha iPod e tal. Alguém é tipo um bagulho e uma vela de colocar na tomada. Mano, gente. É mó zoado. E o dinheiro vai pras criancinhas carentes. Pro Natal. Aí eu dei pra francesa lá o bagulho. Voltei pro quarto. Sei lá. Vou aprender a usar essa câmera aqui. Ah, o site do Bodybuild me respondeu. Que eu também fiz do patrocínio pra eles. Aí eles falaram que puta, curtiram bastante. Não sei o quê. Só que eles não tão patrocinando atletas no momento. Atleta individual, assim, né? Aí eles me deram um cupom de 10% de desconto na loja. Pra minha próxima compra. Foram legais pra caramba até. Foi bem legal. Eu achei interessante. Fala, seus lindos. Sexta-feira. Indo para o treino. Treinar peito, ombro, tríceps. Acho que todos vocês já sabem. Fazer um pouquinho de cardio também. Por isso que eu estou com os meus tênis super stylish da Nike. Tá ligado? E não de crocs. Deixa eu ver. Pô. Falar um negócio aqui, vai. Vamos ter um papo de... Caminhada. Sei lá. Então, velho, galerinha. Você fica... Tem muita gente que se apega muito a bulk cut. Bulk cut. Acho que só existe isso. A galera nova quer fazer bulk ou cut. Eu faço bulk ou eu faço cut. Mano. Você não precisa fazer nenhum nem outro. Você pode treinar e comer. E ter resultados do mesmo jeito. Limpar o shape. Tipo, não vou falar limpar o shape. Vou falar... Mudar a medida, tá ligado? Tipo, ganhar um pouco de massa, perder gordura. Dá pra fazer isso. Com uma dieta adequada em cima do seu gasto calórico. Entendeu? Porque em cima do seu gasto calórico, você vai manter o peso. Você tá comendo tantas calorias que você gasta. Você vai manter o peso. E quando você manter o peso, com um bom treino, com uma boa dieta, Você vai perder a gordura em excesso do seu corpo. E vai aumentar a massa magra. Quanto mais massa magra você tem, mais gordura você vai queimar. E assim, uma coisa que eu indico muito pra gente que é natural. Que é competir. Ou quer melhorar o shape. Mano. Tira alguns anos aí. Só pra melhorar o shape. Tipo, crescer. Sabe? Principalmente se você quer competir. Não fica competindo... Tipo, tem ninguém que compete a cada dois meses. Compete, compete o ano inteiro. Cinco vezes no ano inteiro. Você tá... Sabe, velho? Tipo, o Doug Miller aí. Que tem um monte de gente que ele tá bombando aí. Natural. Tem gente que fala que não é e tal. Ele ficou cinco anos de off. Ele ficou cinco anos em off. Voltou. Ganhou o natural. Foi no NPC do Jay Cutler. Ganhou o NPC. Ele tá indo buscar o... Agora virar pro no IFBB. Então, mano... E ele fala, velho. Você precisa também desse tempo. Sabe? Porque quando você não se preocupa tanto com competição. Você consegue focar um pouco melhor nas outras áreas da sua vida também. Tem muito atleta aí que ele é tão focado. Tão obcecado. Assim, não vou falar obcecado porque eu acho errado essa palavra. Mas o cara... Ele é tão focado naquele objetivo dele. Que ele acaba esquecendo da família. Dos amigos e tal. Velho. Acaba o casamento do cara, sabe? O cara acaba desorciado. Tem muito nego que acontece isso mesmo. Então... É... Academia... Assim, ainda mais... Você não é atleta. Mano, a academia não é o primeiro lugar na sua vida. Tá ligado? É estudo aí se você é novo e tal. Então... Pensa um pouco nisso também. E... Para de book cut cada seis meses. Cada três meses. Sabe? Cresce até você onde você quer crescer. E quando você faz um cut, não fala assim... Ah, quero fazer três meses de cut. Não é três meses de cut. Não é dois meses de cut. É cut até você ficar seco do jeito que você quer, mano. Se demorar... Cinco meses? Demorou cinco meses. Se demorou um mês? Demorou um mês, velho. É até você ficar... O quão ser que você quer ficar. Se olhar no espelho, se sentir bem e falar... Pô, é isso que eu quero. Aí você começa uma dieta reversa. Melhorar um pouco. Mas dá para você ficar treinando com uma dieta boa por anos. Sem se preocupar em fazer bulking. Cutting. Sabe? Então é isso aí, mano. Vou treinar. E galera, ignorem esse meu olho aqui. Eu sei que ele está horrível. Eu não sei o que aconteceu. Eu dormi e acordei com ele assim. E às vezes, durante o ano, isso acontece. Eu acordo com ele bem enxado aqui, assim. E tal. Ressecado, tá ligado? É uma área da minha cara que às vezes resseca um pouco. Então, nem ignora, tá? Eu não vou morrer. Não é AIDS, não é nada. Tá? É nóis. Sexta-feira à noite. A galera quer curtir. Cheguei aqui. Achei que a academia estava fechada, velho. Três carros. Três carros, velho. É. Ah, caceta. Bora lá, velho. Fazer a nossa parte e apresentar. Amanhã eu tenho aula também, então, pra mim, faz a menor diferença. Não, 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 não. Não, não, não. Aí galera, acabei o treininho de peito Tríceps, ombro Tríceps tá te lindo Tá lá, tá Doendo Vou pular um pouco de corda agora Curto pular corda, acho mais divertido, tá ligado Ainda mais pro aeróbico Do que ficar nas máquinas E Depois eu vou voltar pro corda Tem um monte de coisa pra fazer Amanhã tem aula, já falei um milhão de vezes Mas é isso aí, mano Ó A corda combina com o meu tênis Comigo, né Preto, vermelho Preto, vermelho Tudo Tudo estilizado Ó Catálogo aqui, ó Caralho, mano Cansa demais Cansa demais Tava fazendo várias paradas da hora Eu vou ver Sabe quando você Pula e cruza a corda assim Com o braço Então Vamos ver quantas vezes eu consigo fazer isso Seguido Ou pelo menos intercalando com o meu irmão Vamos ver Ok Eu tô fazendo a minha aula de sábado aqui, é treinamento, e a gente tá fazendo treinamento de espaços confinados, então a gente tipo salvar pessoas em indústrias e tal, que ficam presas nesses lugares, e agora a gente tá fazendo, só passando e vendo como é que é, a gente colocou máscara de oxigênio, colocou vários equipamentos, aí o pessoal tá, aí tem toda essa aparelhagem aqui, pra fazer esse tipo de coisa, pra treinamento aqui, e amanhã a gente vai fazer uma situação de resgate, tá ligado? Então o pessoal tá entrando ali no tubo pra ver como é que é, às vezes colocar o capacete e tal, e é mais ou menos isso, aí aqui também a gente faz treinamento pra limpeza de derramamento de químicos, de produtos químicos em indústria, que acontece, aí você tem todo um equipamento como fazer e tal, é, vocês nem tão me vendo agora, mas eu tô aqui dentro do túnel, ai caceta, tô aqui dentro, na moralzinha, porra mano, caceta, eu tô quase jogando, aí caceta, você quer ir no lugar de químico? E aí galera, tô indo treinar, queria mandar um salve aí pro Marcelo José do Facebook, cara, gente boa demais, sempre trocando ideias, sempre apoiando o trabalho e tal, muita gente pede salve, velho, desculpa aí, mas fica difícil, tá, mandar pra todos assim, é, mas pô, respondo de todos vocês, gosto de cada um de vocês, é isso aí, eu tenho mais um pouco de aula amanhã, tenho umas provas aí também essa semana, mas já já tá acabando o semestre, o esquema agora é quebrar tudo no treino, dar uma relaxada, dia de hoje foi longo, dia de amanhã vai ser longo, semana toda longa, que nem dá tudo, né, de segunda a segunda a segunda, então, vamos que vamos, e é isso aí galerinha, aí galera, acabei o treino, é, bom, é, como não ficou boa aquelas poses que eu fiz aquele dia lá no meu banheiro, eu fiz umas agora na academia, tipo, agora eu tô com um pump, é lógico, diferente, né, eu treinei costas, bíceps, pump, as veias mais saltadas e tal, mas eu fiz uma série de poses aí, eu filmei, eu vou terminar o diário com elas, então fica aí com as poses, vê o que vocês acham por enquanto, é nóis, até o próximo, próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.